Agora nós vamos até a cidade de Picos porque o município recebe a primeira edição do evento Inspira Mulher, que é organizado e executado inteiramente por mulheres. Quem fala um pouco sobre isso é o nosso correspondente Danilo Eliezer. Neste sábado, às 17 horas, acontecerá aqui em Picos a primeira edição do Inspira Mulher. Esse evento promete reunir mulheres para uma tarde de networking, troca de ideias e também empoderamento. Será uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras aqui da cidade e também compartilhar experiências. Esse evento vai contar com palestras sobre posicionamento de imagem, talk show sobre marketing digital para empreendedoras, sorteio de brinde, momentos de confraternização e entretenimento com muita música ao vivo. E para falar sobre esse evento, estamos aqui com a organizadora, a Carol Moraes, que vai trazer mais detalhes sobre essa iniciativa. Boa noite, Carol. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é esse evento e o que o público pode esperar neste sábado. O Inspira Mulher é um evento muito gratificante para mim que estou na comissão. Ele nasceu de um grupo de mulheres que fazem parte de um grupo de WhatsApp, Juntas Podemos Mais, que até idealizadora é a Ellen, farmacêutica. E depois disso, começamos a desenvolver o nosso encontro presencial, físico, para trocarmos experiências. E nasceu o Inspira Mulher, primeira edição Picos, que nasce justamente desse grupo de mulheres empreendedoras, mulheres reais, que fazem realmente o comércio girar. Tem cabeleleira, tem manicure, tem confeiteira, tem lojista. Então, assim, é um mix, realmente, de mulheres empreendedoras. E o Inspira Mulher, primeira edição Picos, traz o marketing digital, que sempre tem algo novo a acrescentar. Realmente, para quem investe, é um desafio. E trazemos também um posicionamento de imagem, quanto é importante a mulher estar bem apresentável, para representar a sua empresa e o seu negócio. E acredito que vai fomentar muito, ainda mais, esse movimento de mulheres empreendedoras, uma apoiando a outra, tendo essa consciência que mulher não é rival, não é ali a... Como é que eu posso dizer? Não tem isso. A gente, juntas, a gente pode alcançar muito mais o nosso objetivo. As mulheres estão muito animadas. Eu queria fazer até um convite aqui. A animação é muito grande. No grupo não para, todo mundo comentando, que vai ser legal, vai ser bacana. Muita mulher reunida, muita mulher linda, que sabe o que quer, com o objetivo de representar a sua empresa e levar o nome da sua marca. É isso. Então, convite feito sábado. As mulheres também se atualizando em relação ao mundo dos negócios. Obrigada. Obrigada. Obrigada.